Saudações e delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluso, que é o Nobre, meus amigos, vamos para mais um vídeo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso, sim rapaz, mais gameplays insanos de alto nível aqui pra vocês, que o nosso querido Flawless Deku mais uma vez aí postou lá no seu canal de conteúdos que ele capturou nos eventos que ele pôde participar e tudo mais, obviamente com aquela filmagem lá de celular, porque ele tava jogando nas estações, então ele não teve como capturar diretamente, poder ficar com aquela qualidade supimpa, mano. Mas os gameplays que ele tá trazendo são muito legais, porque ele joga pra caramba e dessa vez, cara, ele tá jogando com um cara lá que joga de Ken, que o bicho é louco, vocês vão ver daqui a pouquinho, então se você já tá curioso, deixa seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e não se esqueçam da Brasil Game Show 2022, que está chegando aí, meus amigos, já nesta semana, começa agora no próximo dia 6 e vai até o dia 12 de outubro. Nós do Meia Lua estaremos lá todos os dias podendo dar um abraço em você, querido inscrito, e também teremos novidades de Street Fighter 6 aqui no canal, se Deus quiser, se tudo der certo, da gente aqui do Meia Lua jogando esse jogo delicioso pra vocês, então vai ser muito legal. Esperem conteúdos aí do jogo já no dia 6, se tudo der certo, tá? Aqui no canal de eu jogando contra o Alanis e tudo mais, vai ser muito foda. Então, caras, vamos lá, sem mais delongas, deixa eu trocar nossa tela aqui pra gente poder começar a conferir aqui esses gameplays marotos do Flawless The Cook, inclusive, vou deixar o canal dele aqui embaixo no comentário fixado, vai ser aquele mesmo esquema da narração e tudo assim descompromissado que a gente tá fazendo aqui, tá sendo muito divertido, eu tô gostando demais, cara, fico muito feliz pelo feedback de vocês com relação a isso também, e vamos que vamos, meus amigos, conferir aqui esse gameplay de Flawless The Cook, que está jogando de Kimberly, e do outro rapaz que está jogando com ele aqui agora, que eu esqueci o nome, deixa eu só dar uma conferida aqui, pessoal, é, chama Shackles LDN, uma coisa assim, não sei pronunciar, vai tá no canal, vai tá aqui no comentário fixado, tá, pra vocês darem uma conferida depois, simbora. Ó, já começamos aí, quem mandando aquele Hadouken, Kimber, ele já indo pra cima, botando aquela pressão absurda, já conseguiu interceptar ali no golpe amplificado da Kimber, ele vai mandando o Hadouken na cara, igual o louco, Drive Rush ali, seguido do Hit Confirm, e olha só esse combaço da Kimber, ele já colocando o quê no canto, botando aquela pressão, saiu muito bem ali do agarrão, ó, Hit Confirm ali com golpe baixo, mais Drive Rush, e Tatsu amplificado, excelente comba do Ken, já mandou aquele agarrão ali, poder colocar a Kimber ali no canto, pressãozinha do Ken, ele está no Burnout, olha só o Drive Impact vindo pro Stun, e acabou estunando mesmo, vantagem pra Kimber, ele vai meter agora um combaço, mandou um Tatsu ali amplificado, olha aí armadilhas de spray, já botando aquela pressão absurda, o Ken sem muito o que fazer, já está com barra de Drive de novo, recursos ofensivos e defensivos à sua disposição, mandou ali um combate com Drive Rush e Tatsu amplificado, colocando a Kimber ali no canto, tomou um Drive Impact pra poder ficar esperto, mais um combo ali com Drive Rush, Kimber ele subindo ali, ó, deu aquele golpe diferente, mano, pra poder finalizar o combo, os dois estão em Burnout e com a vida parecida, hein, cara? Ó, qualquer errozinho ali agora pode ser fatal pra poder custar o round, e acabou custando pra nossa querida Kimber, ele com o Super Art nível 1 do Ken, pra poder selar esse primeiro round pro jogador do nosso querido Lourinho dos Golpes Flambejantes, rapaz, muito foda, hein? Jogou bem pra caramba, velho, o Ken, muito paciente, saca? Eu acho isso muito legal, quando os caras se estudam, trabalham ali no Futsis, né, que é o jogo neutro, de ficar esperando alguma reação do seu adversário e tudo pra poder entrar ali com o seu ataque, é muito louco isso, já mandou ali a Kimber um combaço de 15 hits ali com o Super Art pra poder finalizar, já vai trabalhando ali super bem, quem foi pra cima, agora começa a pressão mais uma vez da Kimber, mandou um golpe amplificado ali, muito bem defendido pelo Ken, já trocou de lado ali, muito esperto, um agarrãozinho, quase colocando a Kimber ali no canto, poder meter aquela pressão, impact da Kimber ali acontecendo, rapaz, olha só, agarrãozão ali, meteu um combaço agora, situação tá um pouquinho mais complicada pro Ken em termos de vida, barra de drive ali quase que na metade, conseguiu o excelente Orioken ali agora, e Super Art nível 3, meus amigos ali, dentro de um golpe foi Hit Confirme, quando eu falo Hit Confirme, viu pessoal, só pra poder ficar bem claro aqui, bem explicado, é porque assim, os caras vão fazendo a sua pressãozinha ali, vão controlando espaço, utilizando golpes, tipo assim, chutando, socando e tudo mais, e tem uns jogadores que jogam muito, assim, os prós, né, que eles tem uma habilidade, sabe, de quando o golpe pega, eles já conseguem fazer, tipo, pô, confirmei o meu acerto ali, do botão que eu apertei, e eles já conseguem logo em seguida ter o reflexo de emendar algum combo, algum outro artifício assim, pra poder causar um dano maior no oponente, sabe, é uma parada que é legal de se treinar quando a gente tá jogando jogos de luta, que é o bendito do Hit Confirme, sabe, da gente entender quando acerta no oponente sem ser na defesa, pra gente poder reagir já, e causar um dano otimizado, vamos dizer assim, né, e aí, vamos lá, Kenzão já consegue ele um Super Art nível 1, a vida da Kibre já tá quase acabando, Ken na situação mais favorável ali agora, mandou aquele Flying Kick muito louco ali, rapaz, chute voador do Ken, ó, agarrãozinho da Kibre mandando ele pro outro lado, caramba, pode ser fatal um acerto no Ken, mano, essa Kimberley, ela tem combos muito bons, mas já consegue ali o seu chutinho baixo, provavelmente um baixo bolinha, né, baixo 4, que eles falam, que é o chute mais forte, vamos dizer, chute médio, quer dizer, ó, já mandou ali um agarrãozinho, passando pro outro lado, o Shoryuken ali do Ken, interceptando o aéreo da Kimberley, já consegue ali um chutinho baixo com o chute voador do Ken, mas não conseguiu completar o combo muito bem defendido, e a Kimberley já revida e já com seu combaço, mais uma vez, e super arte acontecendo por parte da Kimberley, do super arte nível 2, se eu não me engano, esse dela, né, quando reparei nas barras ali, ela mandou uma armadilha ali agora, já tá botando a pressão absurda do Ken, excelente agarrão, Ken sem muito o que fazer, bateu na parede, vai tomar mais um combaço da nossa querida Kimberley, mano, ó, levando a melhor nesse round aqui, um round de vantagem pro Ken, mandou um Hadouken amplificado ali, Drive Impact, não conseguiu nada porque foi muito bem defendido, passou direto ali agora Ken com a sua pressãozinha ali, olha, mais um Drive Impact, hein, tentando sair desse canto de todo jeito, tentando pegar um errozinho do oponente, mais o Drive Impact do Ken, bateu no mosquito ali, rapaz, e a Kimberley acabou fechando esse round pra ela, 2x1, hein, 2x1 não, 1x1, mandou ali um golpe amplificado, nossa querida Kimberley jogando o cara no canto ali, excelente Tatsu amplificado, rapaz, a Protect Tektuga de fogo do Ken ali, o wake up dele, né, ele caiu no chão, já levantou no Tatsu amplificado, vamos lá, controlando espaço ali, Kimberley tentando, né, sacar ali, pegar um golpe, algum if, né, algum erro do Ken pra poder atacar, mandou muito bem o Drive Impact ali agora, olha a conversão do Ken com o Super Art nível 3, mais uma vez, que não pegou a animação inicial, mas ele completa com o Shoryuken ainda, lembrando, pessoal, que uma das descobertas que o pessoal fez em cima do Ken, né, do Super Art nível 3 dele, quando a animação do primeiro Shoryuken não pega, pra gente poder ver o Super Art acontecendo, aquela cutscene muito louca lá e tal, ele ainda dá 2 Shoryukens de fogo, então tem a possibilidade de acertar alguma coisa, e dependendo de como pegar no oponente, você tem como dar um Shoryuken e terminar a punição depois do Super Art nível 3, caso ele não pegue completamente, pra gente poder ver a cutscene, sabe, então é muito louco isso, ó, agora nós temos aí, Flawless Deku jogando de Jamie, provavelmente, porque é um dos personagens que ele tá jogando mais, tanto ele quanto a Kimberly, deixa eu só fazer um pequeno ajuste aqui na tela, pessoal, pra poder ficar melhor pra vocês, aí ó, rapidinho, porque como ele tá filmando do celular, às vezes eles fazem uns ajustes, né, ali e tal, do tripé e tudo, então por isso que vai modificando um pouquinho a perspectiva, mas vamos ver lá, Jamiezão ali, rapaz, Ken botando aquela pressão, Drive Rush ali no combo, não conseguiu muita coisa, o Jamie defendeu super bem, já manda aquele combinho ali, toma ali as suas bebidinhas, pra poder ativar o seu, o seu, eu esqueço o nome, cara, do golpe, é o boost de ataques do Jamie, né, ele fica mais tunado, vamos dizer assim, os golpes dele, ó, consegue um Tatsun ali amplificado no ar, Ken com a barra de drive quase acabando, meu amigo, e tá agora no Burnout, vai levar uma certa vantagem ali agora, o Jamie acaba selando essa luta, ele foi batendo ali, mandando os golpes baixos, dando golpes baixos, dando golpes baixos, até ele cavar uma oportunidade ali, do hit conforme que eu falei aqui nesse vídeo, e aí ele conseguiu, além de colocar o Ken em Burnout, finalizar a luta ali com o combinho, ó, mandou aquele drive pair ali, super bem defendido, não conseguiu aproveitar, Ken passa pro outro lado ali, mandou um golpe baixo, tentando cavar uma oportunidade ali, excelente, o Oriuken, interceptando um golpe aéreo do Jamie, vai lá pro cantão, Drive Impact, muito bem defendido ali pelo agarrão do Ken, já vai botando aquela pressão absurda ali, Drive Rush, mais um agarrão, poder deixar o nosso querido Jamie no cantão, rapaz, vai tentando buscar a oportunidade de sair, tentou um cross up ali, muito bem defendido pelo Ken, ó, já vai batendo embaixo ali, Ken consegue um golpe baixo, com o Drive Rush ali, táxi o mais forte, não completou o combo, não fez um combo otimizado, mas foi muito bom ainda assim, Burnout, pode do Ken, lá vem o Stun, se ficar na parede é Stun, ih, rapaz, e veio Stun, novamente explicando pessoal, pra quem não tenha visto, né, nos outros vídeos, quando você tá sem barra de drive, as quadradinhas de drive acabam, e fica aquela barrinha branca carregando, se você levar um Drive Impact na parede, e você bater nela e voltar, você automaticamente Stun, aí dá uma abertura pra um combaço do inimigo, entendeu, ó, Ken já consegue um Wake Up Shoryuken ali, já de fogo, Jamie já ativou ali o seu boost de ataques, olha só a potência que vai vir esse negócio agora, hein, nossa, é muito louco, cara, quando ele pega as bebidinhas todas ali, aí ele consegue fazer essa ativação de boost de ataques dele, ele fica ainda mais cabuloso, cara, muito foda, muito foda, belezeira, vamos lá, Jamie levou a melhor nessa luta aí, Kenzão ali observando, defendeu super bem o overhead ali do Jamie, que é um golpe que ele faz sobre a cabeça, né, que você tem que defender em pé, ó, já mandou ali, defendeu super bem, excelente, conforme ali com o Drive Rush, Tatto mais forte, mandou um Drive Impact, queria poder estunar seu oponente, tem um cachorro latino aqui em casa, pare de latir cachorro, vamos lá, já mandou ali o Drive Impact, tá fazendo uma boa pressão ali em cima do Jamie, eita rapaz, nossa, Perfect KO, nem tinha reparado, velho, o Ken jogou o que sabe nessa partida aqui, hein, jogou muito o que sabe agora, nossa senhora, e o Jamie é o personagem mais forte do Flawless Deku, se eu não me engano, entendeu, embora ele esteja jogando muito bem de Kimberley também, conseguiu ali um excelente Shoryuken, mandou ali, mandou ali o dashzinho do Ken, mas cancelou com o golpe fraco, porque o dash do Ken que dá, ele tem três opções, com o golpe fraco ele para, com o golpe médio ele dá um chute para frente assim, e com o golpe forte ele dá uma bica giratória, se eu não me engano, já mandou ali um excelente combo com o Drive Rush ali, o Jamie, mandou um golpezinho para poder botar o Ken no canto, olha a pressão acontecendo, o wake up Shoryuken do Ken, poder sair desesperadamente do canto, já leva um Drive Impact, mas acabou não estunando, tentou interceptar o golpe a ele, os dois acabaram tomando, e toma ali um Drive Impact ali, nosso querido Ken, Ken que ficou em total desvantagem nessa luta, e o Jamie levou um round, vamos lá, um a um hein, olha aí quem vai levar melhor nessa luta aí, defendeu super bem com os Parrys, não conseguiu a punição ali, rapaz, errou no Entupt, provavelmente né, Entupt, ai saudades do Buyu, vamos lá, mandou aquele Super Art nível 2 ali agora, fazendo referência ao Street Fighter 3, mandou um golpe baixo ali com o Drive Rush, um golpezinho ali especial do Jamie, esse golpe é um especial, que ele fica rodando as pernas, já ativou o seu boost ali de ataques, nosso querido Jamie, vai botando aquela pressão, saindo do canto de todo jeito ali, excelente conversão do nosso Ken, hein, nosso querido Ken, ó, Jamiezão ali, eita, toma Drive Impact em cima do seu Drive Rush aí, Jamie, ó, mais um combate com o Tatsu Forte ali acontecendo, Jamie sem barra de drive, mano, sem recursos ofensivos, defensivos, agora é a oportunidade do Ken, de poder aproveitar aí, que o oponente dele tá sem recursos, tentou um cross-up ali, controlou muito bem o espaço, Jamie, já consegue um excelente combo, tá administrando bem, cara, a luta aí agora, sem a barra de drive, conseguiu, ele tentou uma voadora, mas não conseguiu acertar, tomou um agarrão do Ken, já vai indo pro cantão, excelente Drive Rush aí, enganando o oponente com o agarrão também, já consegue o Impact ali, pra poder stunar o oponente, manda um Shoryuken amplificado, pra poder selar a luta, cara, os dois jogam muito bem, os dois jogam muito bem, já consegue ali um Confirm, com um golpe baixo, Drive Rush, um combinho, o Jamie já mete aquele combinho com a bebidinha no final, porque o Jamie, ele tem um combo, que o último hit, ele finaliza tomando já uma bebidinha, entendeu, então é uma forma de você já carregar a parada, saca? Ó, já vai o Kenzão ali, observando, indo pra frente e pra trás, mandou um Hadouken ali agora, Jinraiki, que é acontecendo, Drive Rush ali com o combate do Jamie, golpe especial rodando ali, dando aquela rodadinha de dança, com as pernas dele, chute voador do Ken ali agora, com o combate acontecendo, Tatsu forte, poderia ter usado um Tatsu fraco, se eu não me engano, poder finalizar com o Shoryuken, Burnout por parte do nosso querido Jamie, vai aproveitar a oportunidade aí, será? Defendeu muito bem o Super Art do Jamie agora, nossa, não defendeu o suficiente, caramba, ele poderia ter punido muito lindamente, ter selado essa partida agora, cara, o Ken, ele soltou a defesa na hora errada, caramba, é, pode acontecer, né? Porque o Jamie, ele tava em Burnout, mas tava com um boost de ataques ali, ativado, né? Mas o Ken, ele teve a oportunidade de defender o Super Art, onde ele ficaria negativo, vamos dizer assim, daria abertura pro Ken punir, sem ele se recuperar antes, aí pronto, mas só que não deu, mano, ele soltou antes, acontece, acontece, combate ali do nosso querido Ken, rasteirinha ali, jogando oponente no canto, já bateu na parede, stunou, consegue um excelente combinho ali, com o Shoryuken no final, e já toma um Drive Impact em seguida ali, muito esperto, Flores de Coo, usando a garrão pra poder trocar de lado, e já manda ali também um Drive Impact com o Stan, batendo na parede, vixe Maria, show de Drive Impact acontecendo nesse negócio ali, ó, pulo neutro do Ken, com combaço e Super Art nível 3, meus amigos, o negócio do pulo neutro, pessoal, é quando ele pula, sem ser, né, na diagonal pra frente, ou na diagonal pra trás, ele dá um pulo só apertando pra cima, aí ele pula reto, né, vamos dizer, é isso que eles chamam de pulo neutro, aí o cara desce já batendo, né, e aí a pessoa vai tentar apertar botão, no desespero ali no canto, igual o Flores de Coo fez, e ele acaba tomando o golpe, manja, ó, já mandou um Drive Rush, ele agora com o combaço do Jamie, colocando o nosso querido Ken no canto, vai tentando sair, excelente cross-up ali, defende muito bem o Ken também, ó, eita, conseguiu mais um conforme de golpe baixo, com o Drive Rush ali, combaço do Jamie, com mais uma bebidinha, já tá com dois ali, carregados, né, e sem barra de Drive mais uma vez, mano, o Flores de Coo tá gastando muito a barra de Drive dele assim, bem rapidamente, vamos ver se ele consegue administrar bem, ele tá com uma boa vantagem de vida, então acho que é mais fácil pra ele, toma ali o Super Art nível 3, em cima do Hadouken, meus amigos, olha o combaço acontecendo, hum, toma na cara, nossa, e o foda que ele consegue punir depois disso, saca? E aí, o nosso querido Flawless de Coo aparecendo pra vocês, mano, ó, muito foda, galera, espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho, do Flawless de Coo, galera, trazendo mais gameplays de Street Fighter 6, de alto nível, como eu disse, eu vou deixar o canal dele aqui embaixo, no comentário fixado, pra vocês acessarem lá, se inscreverem no canal, e conferirem todos os vídeos que ele postar, mano, o cara tá fazendo um trabalho muito foda, e é sempre muito legal a gente poder dar um apoio pra esse tipo de trabalho também, espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos, esse conteúdo, essa narração que a gente fez aqui em cima das lutas dele, né, contra o Ken, eu vou adorar ver os comentários de todos, e não se esqueçam, não é bem, deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, pra não ter notificação dos próximos vídeos, vou ficando por aqui, um beijo, pra todos vocês, até mais, e fuemos, meus amigos. E aí,